Você não pode morrer sem saber dessas notícias. Boa tarde! Boa tarde! Tá começando Você Não Pode Morrer Sem Saber. Dia especial? Muito especial. Por quê? Porque faz dois anos que este quadro está no ar. Olha! Olha! Parabéns pra nós, pra você de casa que nos aguenta. Exato! Você que adquiriu muita cultura com este quadro, muito conhecimento. Profundo, né? Eu acho melhor a gente parar com ele. Também acho. Dois anos é uma idade boa. Deu, né? Cansou já, né? Vamos fazer só esse. Manda mensagem aí se vocês querem. Vocês perceberam que a gente trocou de lado também? Pra quê? Pra quê? Pra ela poder me bater sem abrir os pontos do meu outro braço aqui que está com cirurgia. Que ponto chegamos. Que ponto chegamos. Que ponto chegamos. Mas ó, essa agressão é com consentimento, tá? Eu deixo. É isso mesmo. Ele gosta. Vamos lá. Você tem vontade de morar em um castelo? Veja essa curiosidade. Na Turquia tem uma cidade com 587 castelos abandonados. Olha! Nossa! Abandonados ainda. A princípio eram pra ser construídos 732 castelos. Porém, os construtores pediram falência e por isso o local foi abandonado. Olha lá! Olha que bonitinho! Ai, que gracinha! Ai, que legal! É uma coab de castelo. É uma coab de castelo. É uma coab de castelos. Olha lá! Quanto! Ah, legal! Moraria no castelinho? O que é isso aqui? Prontamente pronto! O que que os caras pararam? Ah, mas deve estar faltando uma infraestrutura, né? É. E nasceu no dia 31 de julho, no zoológico, nos Estados Unidos, uma girafinha considerada uma raridade. Ela não tem as famosas manchas típicas das girafas, ou seja, é um único no mundo. Ela é única no mundo. As manchas são importantes para as girafas porque elas funcionam como uma camuflagem para a sobrevivência na natureza e também ajudam a regular a temperatura corporal da espécie. Oxe! Isso eu não sabia! Nem eu! Então, se ela estivesse no habitat natural dela, com certeza ela seria uma presa fácil. Exato! Olha lá! Ai, que fofinha! Parece um cavalo pescoçudo. Que gracinha! É verdade! Parece um cavalo pescoçudo. Olha, que bonitinho! Sim, as manchinhas. Ela é diferente, bem diferente. Gente, como é que pode? Para construir uma casa, um prédio geralmente demora um bom tempo. Porém, uma construtora chinesa deu conta de construir um prédio de 57 andares em apenas 19 dias. Caraca! Ao fazer a conta, observamos que foram construídos 3 andares por dia. O prédio é bem grande. São 800 apartamentos. Meu Deus! Nossa, é alto, hein? Nossa Senhora! É alto! Olha lá! 19 dias, cara! Não acredito nisso. Haja massa, hein? Haja massa! Bateram massa, hein? Mas deve ser aquelas coisas meio que pré-montadas, sabe? Eu tô zoando a massa. É só tipo o Lego, né? Que vai botando as pecinhas. É, como é que chama isso? É a estrutura pré-moldada. Pré-moldada, é. Nossa, mas mesmo assim, 19 dias. Olha o tamanho do prédio. Meu Deus do céu. Olha o tamanho do prédio. E aqui no Brasil, levam anos para recapiar uma rua de dois quarteirões. Um buraco. Um buraco. Esse é o mercado na Áustria a fechar as portas. Olha lá, a aranha é perigosa. Trata-se de uma espécie de aranha brasileira conhecida como uma das mais venenosas do mundo. Essa é terrível, hein? Perigosa. A suspeitra. Você que escreveu? A suspeitra é que o aracnídeo teria chegado à Europa escondido em cachos de banana. Extremamente perigosa. Ela pode matar um ser humano, causar hipotermia e ainda ereções permanentes. Nossa, depois dessa notícia o que vai ter de cara correndo atrás dessa aranha. Todas. Ai não, tantas coisas passaram na minha cabeça. Olha, a aranha é armadeira. Ela é bem... É, por isso, né? Juro que eu não pensei. Por isso que ela causa ereções permanentes. Porque ela é armadeira. E você aí de caso, você gosta de passar roupas? Ai, eu adoro. Não, não. Caso sim, esta notícia é pra você. Tem uma modalidade esportiva chamada Extreming Ironing, que significa passar roupa de forma radical. criada em 1997 por Phil Shaw. Ah, não. O que faltava, né, velho? Ele decidiu escalar uma montanha, levar a tábua de passar e fazer o serviço lá de cima. Tanta coisa pra gente fazer em cima da montanha. Podemos praticar o esporte? Esporte, viu? Em conjunto com mergulho, salto de paraquedas, entre outros. Que tal você passar uma pilha de roupas no Monte Everest? Olha lá, o cara na vela. Ah, você não acha que é montagem essa foto? Não. Pior que não. Meu. É um esporte. Eu não gosto de passar roupa em qualquer situação do mundo. Eu gosto. Mas que nem, se eu lavar esse vestido, eu preciso passar ele. Porque senão ele vai vir tão amassado. Olha aqui, só na parte do cinto, como é que ele já ficou. Como é que ele vai? Dane-se. Mas fica feio. Não fica. Fica. O feio tá na cabeça das pessoas. É. O feio é um julgamento que você aí cria na tua cabeça. Entendeu? E que se lasca. Eu tô cagando. Se eu tô amassado, eu não tô. E pra mim, pouco importa o que você acha da minha roupa amassada, não. Ah, eu não falei nada da sua roupa. Não, é o que eu tô falando. Não pra você. Você aí que tá me ouvindo. É isso. Chegamos ao fim. Tchau. Beijo, até o próximo Você Não Pode Morrer Sem Saber. Isso, porque você não sabe quando vai ser. E se você gosta desse quadro aqui que tá completando dois anos, manda um WhatsApp aí pra gente ficar felizinho. Se você não mandar WhatsApp, a gente vai parar hoje. É, a gente cancela ele e vocês nunca mais vão ver esse quadro. Nunca mais vão ver nossa cara. Tchau. 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 Tchau.